TAN 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 Bem vindos a uma edição extra e super especial de Blizz News Tão especial que nem deu tempo de eu pegar a câmera Porque eu tinha que gravar esse vídeo o mais rápido possível pra vocês O patch 7.2 de World of Warcraft Legion vem aí Ele deve ser lançado na semana que vem ou no máximo em duas semanas É isso mesmo? Já podem se preparar Mas por que ele vai ser lançado? O que aconteceu? O patch 7.2 está em teste há bastante tempo no PTR O servidor de teste World of Warcraft Legion Só que hoje a Blizzard mudou o nome do patch Ela mudou para Release Sempre quando a Blizzard muda o nome dele de um patch para Release Quer dizer que ela terminou os trabalhos do patch Ele está pronto para ser lançado E normalmente ele é lançado uma semana depois Ou no máximo duas semanas depois Então patch 7.2 de World of Warcraft Legion Terça-feira nos servidores Mas é importante lembrar que essa fase Essa parte do patch não vem com a raid Tumba de Sargeras A raid ela vem depois Como a Blizzard está fazendo em todos os patchs Primeiro ela lança o patch com o conteúdo E depois ela libera a raid Mas mesmo assim esse patch tem muito conteúdo para os jogadores Muita coisa para eles fazerem Vai continuar a história do salão de classe dos jogadores O que está acontecendo Aquela luta que aconteceu Os jogadores vão ter acesso a um novo campeão Uma nova região A costa partida Que os jogadores vão liderar as tropas da sua classe Para retomar a costa partida da legião Uma nova facção Uma nova reputação Um novo sistema de reputação Já vem por aí As montarias das reputações antigas Do Kilintor Valchará Até se sonhos Que os jogadores vão poder conseguir Uma nova moeda Que eles vão poder trocar por itens Inclusive itens Para completar as suas armaduras Que podem transformar até em itens lendários Eles vão tentar Focar Conseguir um item lendário Eu quero pegar a raid Você tem uma maneira de focar Só para tentar pegar a raid De lendários A nova região Tem novos World Boss Tem novas World Quests Tem novos eventos Para os jogadores As montarias de classe Toda a classe vai ganhar Uma nova montaria Com uma cor específica Para cada uma das especializações Novas aparências do artefato Uma nova danja A Catedral da Luz Eterna Onde os jogadores vão lutar Ao lado do Illidan e da Maiev Contra as forças da legião Inclusive o Mephistrote Que é o Boss Da quest do salão de classe Dos bruxos Que está sacando Os bruxos o tempo inteiro Que agora os jogadores Vão ter que Vão poder enfrentá-los E também Ai pessoal Eu pensei que eu tivesse Mais tempo para preparar vocês Mas vem um novo sistema De poder de artefato Se vocês acham Que tinha acabado o grind De poder de artefato Chegando ao nível 54 Vocês não tem ideia O grind vai recomeçar Vai resetar o grind Os jogadores vão ter que fazer Tudo de novo Tudo de novo Se vocês acham que demorou Que foi chato chegar ao 54 Vocês não tem ideia De como vai ser o grind A partir do patch 7.2 Vai demorar muito mais tempo Vai levar muito mais tempo É tão complicado Que eu vou fazer um vídeo Específico só para isso Sendo bem sincero com vocês Galera Sendo bem sincero Eu acho que a Blizzard Está jogando muito conteúdo Está muito rápido Não precisava lançar o patch 7.2 Agora Jogadores não estão Nenhando tempo De fazer baluartes da noite Ah Mas o Moloss of Draenor Reclamava que não tinha conteúdo Agora está dizendo Está conteúdo demais O problema do Moloss of Draenor Não foi falta de conteúdo Era a qualidade do conteúdo E existe uma diferença Gigante Entre Pouco E muito Existe um equilíbrio Que fica no meio E a Blizzard é muito assim Ou ela é 8 Ou ela é 80 Ou ela nerfa demais Uma classe Ou ela bufa demais Uma classe Se uma classe é muito fraca Não perde Depois ela fica Hiper super poderosa E a mesma coisa Conteúdo Ela não precisa demorar 13 meses Para lançar conteúdo Como foi o Moloss of Draenor Mas também não precisa lançar De dois em dois meses Tem muitos jogadores Que nem sabem Que foi lançado Carazan nessa expansão Vocês lembram que Carazan foi lançado Na expansão Vocês fizeram Carazan Muitos jogadores Nem sabem disso Mas também Esse é um outro assunto Que eu vou deixar Um vídeo específico Só para falar sobre isso A Blizzard ficou tão desesperada Com o tempo Que ela demorou Que ela está lançando Coisa demais Não está dando Nem tempo Para os jogadores Aproveitarem o que tem Juntando isso Ao grind Ao RNG Não é um sinal Muito favorável Mas Pets 7.2 World of Warcraft Legion Terça-feira Nos servidores Ou no máximo Daqui a duas semanas Para os jogadores Qual dessas novidades Vocês estão mais aguardando Vocês estão mais ansiosos Para jogar E vocês acham Que a Bíblia está lançando Conteúdo demais Vocês gostariam De mais tempo Entre os conteúdos Deixe nos comentários Estão aqui embaixo Quero saber a opinião De vocês Sobre o assunto Codex Muito obrigado Por assistir Tchau 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 Tchau